Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Supernegral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida existem vestígios arteológicos da cidade romana de Balsa? Balsa era uma cidade portuária do Império Romano localizada na zona oeste de Tavira. O parque urbano da cidade data do século I a.C. Naquela altura, seria uma cidade maior que Olisipo, a atual Lisboa. Atualmente, só se podem ver algumas ruínas desta cidade, pois a maior parte está enterrada. E tu sabias da existência destas ruínas romanas?